Tudo isso para nos dar a salvação eterna. A mão que sustentava o mundo recebeu o prego de um soldado. O texto sagrado vai dizer que Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, se colocou num corpo de um ser humano. A mão que sustentava o mundo vai agora receber um prego de um soldado por amor à humanidade. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, num lugar muito pobre, muito humilde. Cresceu de maneira humilde. Aos dois anos, ele já fugia de Herodes para o Egito. Aos 12 anos, ele já pregava dentro da sinagoga judaica. Passou 18 anos trabalhando na carpintaria do seu pai. E o texto sagrado vai dizer que Jesus Cristo, aos seus 30 anos, aparece novamente na cena bíblica, sendo batizado por seu primo por nome de João Batista, nas águas do Rio Jordão. O texto sagrado vai dizer que vai iniciar agora três anos de cura, três anos de milagre. Por onde Jesus Cristo iria passar, milagres iriam acontecer. Jesus Cristo escolhe 12 apóstolos para caminhar com ele juntamente ao grande feito que iria trazer a humanidade de volta a Deus. O texto sagrado vai dizer que ao fim dar os três anos e meio de curas, de milagres e de sinais, Jesus Cristo vai ser entregue por um dos seus amigos por nome de Judas. Judas vai trair o mestre e Jesus Cristo agora vai para a sua morte vicária, a morte sacrificial em favor da humanidade. Jesus Cristo, ele vai morrer. A mão que sustentava o universo vai receber agora o prego de um soldado. Tudo isso por amor a mim. Tudo isso por amor a você. Tudo isso para nos dar a salvação eterna. Eu quero resumir te dizendo que Jesus Cristo, ele morreu por você. Que Jesus Cristo, ele se entregou pela humanidade. Ele se entregou por mim e por você para nos dar vida e vida com abundância. Mas o que me deixa alegre é que Jesus Cristo, ele não está mais morto. Ele vive para todo sempre. E tem mais, além dele viver, ele ainda enviou um outro consolador, o Espírito Santo, para morar dentro de mim e dentro de você. Então, a mão que sustentava o mundo recebeu o prego de um soldado por amor a você, por amor a tua família, por amor aos teus amigos. Receba esta palavra de Deus para o teu coração nesta manhã gloriosa. Se você tem gostado desses vídeos, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Shalom, povo de Deus! Shalom, povo de Deus! Shalom, povo de Deus!